Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos eu tô trazendo mais vídeo pra vocês e sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera. Neste momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de Traffic Riders e como prometido, fiz uma grana da hora, moleque. E aí vamos comprar uma moto que tá muito louca, né, mano? Eu falei pra vocês no último video que compraríamos esta moto aqui, que custa a bagatela de 75 mil dólares, mas não, iremos comprar logo a ZX 750. Eu joguei, juntei uma grana da hora, moleque, e aí agora nós estamos com dinheiro pra comprar essa moto de 100 milhas aqui, mano. 100 mil dólares para nós aí comprarmos nossa moto. Então vamos aqui clicar em comprar, sem mais delongas, já compramos a moto, estamos duros de novo. E vamos jogar aqui uma partidinha, certo? Como eu disse pra vocês, eu vou fazer o sistema. Primeiro eu vou jogar uma sem fim aqui, certo? Só pra curtir um pouquinho a motoca, vamos jogar aqui uma de noite. Não, vamos jogar de dia, de tarde, de tarde, é isso mesmo, de tarde, mesmo, de tarde. Vamos dar aqui um jogar, só pra gente curtir um pouquinho a motoca. E depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a parada. Caralho, a moto já começou com 20 quilômetros por hora, né, moleque? Ah, caralho. Olha isso. A bicha é veloz, hein? É velozter. Velozter. Caraca, vai dar 200, então. Vai dar 200, então, moleque. Vai dar 200, passamos dos 200. Opa, opa, a nossa vai passar aqui no meio que nós é... Ui, ii, 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 ii. Opa. 209 cravado, cuzão. 209 cravado e nem fizemos melhoria na parada, moleque. O bagulho aqui é que é insano, é insano mesmo, tá ligado? Vamos lá então, vamos lá então. Opa, opa, isso, nego, isso, nego. Vamos dar uma olhada aqui, ó Vou dar, fazer tipo, deita porra Quase que eu bato a moto Porque eu tava ali, tentando olhar o BlueStacks Vamos fazer aqui, mano Nossa senhora A moto é foda demais, mano Então, compramos essa moto Vamos ganhar um dinheiro, ó lá Caralho, hein, mano Tá foda, hein, tá foda, hein Vamos aqui continuar Ué, então, galera Pegamos aqui o continue A moto é da hora Da hora, da hora, da hora mesmo Mas também a gente não pode esquecer De, né, mano, de deixar nossa moto E ressalva aquela motoca lá, aquela cross lá Que ajudou nós A chegarmos hoje, a gente chegou aqui no bagulho, né, moleque É isso mesmo Nossa, mano, os caras tão trocando de faixa doidamente Aqui, cuzão Ai Não Agora nós vamos fazer o que eu falei pra vocês, galera As primeiras partidas serão Muito mais, muito fáceis É isso mesmo As primeiras partidas serão muito fáceis Eu vou trazer vários modos desse jogo aqui E um deles aqui, né, mano É o esquema aqui da moto carreira A gente vai começar aqui do 1, tá ligado Já passamos todas essas aqui, ó Vamos ver se dá pra gente voltar Acho que tá, né Não é possível Aqui, ó, jogar A gente vai ganhar 50 cruzadas Mas aí vai ser rapidinho A gente vai fazendo aqui, ó Nosso recorde 10 milhas Então a gente vai fazer o modo campanha Só que o início vai estar muito fácil Porque eu vou estar com a moto muito foda Então eu alcance a chegada a tempo, tá ligado O bagulho vai ser muito rapidamente rápido E aí eu vou mostrar pra vocês Depois vai vir todas as dificuldades A gente vai comprar todas as motos Então vai ter uns rolês insanos Trocando ideia Vai ter a venda das pizzas, né, moleque E também vai ter esse modo campanha aqui Então vai ser uma seriezinha do modo campanha pra vocês aí Que a gente vai fazer do começo Pra quem não conhece o jogo conhecer E ver a situação das dificuldades Nossa, o bagulho aqui é no grau, ó Vai passando no grau, cuzão Caralho, é o grau dessa moto, mano Aí sim, hein Aí sim, hein, mano Vamos que vamos Que o show não pode parar Já foi pra conta, certo? É, moleque A grana dessas corridas aqui vai dar uma merreca Como eu disse Já estávamos ali na missão de número 19 Então vamos aqui para a missão de número 2 aqui Vamos fazer mais uma missãozinha aqui Vamos lá fazer essa parada aqui, certo? Essa aqui é a segunda missão Já estamos com a moto 750 cilindradas Que dá apenas 209 km por hora, cara Mas vai ser show de bola Aqui a gente vai ganhando segundinhos Mais segundos, mais segundos A gente vai fazendo sistema de ultrapassagem Eu vou mostrar pra vocês O jogo na íntegra Nós faremos aí o modo campanha De Traffic Riders A galera está curtindo pra caramba O rolezinho de moto aí E como eu falei pra vocês, galera Quer que é com algum tipo de parada diferente? Epa! Ainda bem que acabou, mano A gente ia tomar no capote ali lindo Ó, ganhei um G de bônus Vamos lá Vamos aqui para a terceira missão, certo? Ó lá Você vai alcançando o bagulho ali E você vai fazendo Você vai ganhando um G ali Então vocês podem acompanhar Terceira missãozinha aqui Certo, molecada Muito insanamente Essa daqui já tem tipo mão dupla, tá ligado? Aí você pode andar aqui pela contramão, né? Que aí você vai ganhando mais bônus É isso mesmo Já vai chamar no grau e na contramão Porque aí a gente é o quê? Vida louca, né, mano? Repetindo eu não faço isso em casa Na vida real Apenas no joguinho Caralho, ó o bagulho Vai segurando Vai segurando Aqui é chocrivel Agora fodeu Nossa senhora Quase que eu passei, mano Quase que eu passei pela parada, moleque É chocrivel É isso mesmo Mais uma aqui feita Vamos ver se a gente consegue Conseguimos o prêmio Bom Vamos fazer a última, né? O vídeo vai ficar aí com a média de... Deixa eu ver Oito minutos, tá bom Oito minutos Acho que vocês conseguem assistir O Tio Datoito minutos Não conseguem, né? Então vamos lá É isso aí Então, galera Já vamos dando aqui As considerações finais Se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorito vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de me seguir no Twitter Twitter é o lugar mais fácil Que você consegue falar comigo aí, certo? E também com todos os outros Como que eu posso dizer? Youtubers A quais você curte o trampo aí Ou quer trocar ideia? O Twitter é a ferramenta Mais fácil Para você conseguir conversar aí Com a galerinha A qual você curte o trabalho, mano Então Não esquece aí De compartilhar esse vídeo Caso você gostou E vamos chamar no grau Para poder ajudar o Tio Dato Na divulgação do canal Certo, mano? E aqui a gente vai fazendo como? Grau nela Opa Opa, moleque Aqui é insano, hein? Então é isso, galera Desde já, meu Muito obrigado a todos Continue aí Com a gameplay Forte abraço Fiquem com Deus Um beijo Nesses coraçõezinhos lindos Ai, ai, ai Vamos terminando Essa corrida aqui Auto estilo, né, moleque? Cadê? Vamos chamar no grau Cadê o grau? Cadê o grau? Carregou o grau? A gente chama, vai Vai É isso aí, galera Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E fui! Beijo nessas suas bunas